Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Natasha Girl aqui. E, bom, gente, hoje nós estamos aqui pra gravar mais um vídeo de Roblox! E, amiguinhos, hoje nós estamos aqui pra mais uma atualização aqui do Live Topia RP. Pessoal, eu não sei se vocês observaram, gente, mas o Live Topia, ele tá comemorando um bilhão de visitas, galera. E, nessa comemoração, gente, você pode ser o ganhador de 100 mil Robux. Na verdade, eles vão pegar 100 mil Robux e vão dividir entre a galera, gente. Pra isso, vocês precisam fazer algumas regrinhas que tá escrito no canal oficial do Live Topia, gente. Eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição do vídeo, pra que vocês possam entrar lá e ver todas as regrinhas. Uma delas é se inscrever no canal oficial do Live Topia. Então, eu desejo uma boa sorte pra todos vocês! Mas, antes de começarmos a ver essa atualização da nova casa que chegou aqui no Live Topia, não esquece, pessoal, de se inscrever no canal, de deixar seu like, boy, o seu like, girl. E, claro, gente, de compartilhar com a Giral! Então, bora lá, gente, conferir essa atualização que eu já tô super, hiper, mega ansiosa. Ah, vamos nessa! Mas, vamos lá conferir. Gente, eu gostei bastante dessa cor, mas eu vou trocar, porque eu sempre gosto de trocar as cores das casas. Não sei porquê, mas vamos lá. Eu vou colocar, tipo, esse rosinha aqui. E esse aqui, pessoal, deixa eu colocar, tipo, um verde. Acho que eu vou... Não, vou deixar amarelo, vai. Olha que fofa que ficou... Ai, ficou linda! Gente, e nessa casa aqui, galera, tem um cofre, pessoal, um cofre secreto. Tem um cofre, gente. Eu já, antes da atualização, na verdade, de manhã cedo, eu acordei e vim dar uma olhadinha aqui na casa, né? Pra mostrar pra vocês onde que tá, gente, esse super, hiper, mega segredo aqui dentro do Live Topia. E, gente, assim, essa casa tá muito legal. Tipo assim, eu achei ela super diferente, assim, ela toda cheia de bloquinho. E ela é enorme, pessoal, essa casa muito, muito, muito grande. Aqui vocês podem colocar a coleção de vocês. Gente, eu amo colocar a coleção, sabe? Ó, como fica fofinho. A gente decora do jeito que a gente gosta. E olha esse aquário, que fofo. Amei. Aí vocês veem aqui, ó, a gente tem várias escadas. Olha isso, pessoal. Muito lindo, né, esse local. E, gente, tem esses... Eu não sei se isso aqui é um abajuzinho. Tem várias coisas que dá pra gente ficar acendendo, sabe? Eu não sei qual que é o propósito, se é simplesmente ter um abajur ou acender um abajur. Mas é isso, né, gente? Eu gostei do estilo dessa casa. Eu achei bem diferente, ó. Olha a cozinha, ó, como é diferente. Eles fizeram aquele modelo americano, ó. Colocaram essa bancadinha. E, gente, se vocês jogam outros jogos, como Blocksburg ou Rovilli, dá pra vocês pegarem o modelo dessas casas aqui do Live Topi e construindo o jogo de vocês. As casas do Live Topi são casas bem diferentes. Então, dá pra gente copiar aí o modelinho e levar um pouquinho pros outros jogos também, gente. Porque é muito fofinho. Tem esse banheiro aqui também. Vamos ver o que mais que tem aqui. Aqui tem outro quadro. Vou colocar esse cara aqui feio. Esse cara é muito feio, gente. Mas, beleza, vamos sair aqui. Vamos entrar aqui agora. Uou! Meu Deus, dá pra colocar mais duas coleções aqui. Eu vou colocar esse aqui malvadinho. E esse aqui, eu vou colocar esse aqui branquinho. Ó, ó, que fofinho. Um amarelo e um branco. Ai, que lindo! Gente, e o segredo, pessoal, da casa é esse aqui, gente. Olha, a porta se abrirá quando os diferentes se tornarem os mesmos. É, tá bom. Mas não tá difícil, gente, esse segredo. Na verdade, eu vou mostrar agora, ó. Vocês vão pegar esse palitinho aqui, ó. Tá vendo? É porque tá bugado. E tá vendo que esses dois negocinhos estão diferentes, gente? Então, vocês vão, ó, colocar ele aqui. Tcharam! Se abre, pessoal. Olha isso. Aí vocês vão fazer tipo um parcozinho, galera, ó. Vão fazer tipo, ai, esse parcozinho. Não! Morri. Ai, meu Deus. Morri. E vocês vão vir aqui, pessoal. Chegando aqui, vocês clica nessa bolsinha de dinheiro, gente. E pronto, a gente vai jorrar dinheiro pra vocês. É muito fofinho. Eu amei essa bolsinha de dinheiro. Porque você pode sair daqui, gente, e voltar pra casa, ó. Ó, você vem aqui e volta pra cá com a bolsa cheia de dinheiro, gente. Agora eu tô rica! Eu sou rica! Aí vem aqui, pessoal. Tem várias coisas legais aqui, ó. Tem um quarto, gente. Amei essa bancadinha. Deixa eu tirar esse dinheiro daqui. Tá muito fofinha essa casa. Simplesmente amei, amei essa decoração. E aí, pessoal, eu fui pelo lugar errado. Deixa eu vir pra cá. É... Pra cá, ó. Ai, aqui, achei. Pronto. Olha que fo... Gente, olha esse quarto que lindo. Meu Deus. A decoração do Live Topia são as melhores. E aqui é outra coisa pra acender? Não, não é. Eu pensei que fosse, mas não é. Eu achei que dava pra acender. Mas não dá, gente. E aqui, gente, olha esse closet, pessoal. Meu Deus, gente, tem até bancada de maquiagem. Não. Amei, amei essa decoração. Gente, tem um quarto de bebê. Dá pra você virar bebê ou fazer RP de bebê. E tem isso aqui, gente. Olha que fofo. Meu Deus do céu. Que encanto, gente. Simplesmente amei, amei, amei. O Live Topia, galera, não decepciona, gente, nas atualizações. Sério, de verdade. Esse jogo atualiza como nenhum outro, gente. O que faz a gente, cada dia, gostar mais dele, né, pessoal? Gente, se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal. De deixar seu like boy e seu like girl, pessoal. E de compartilhar com a geral. Enquanto isso, gente, vou ficar aqui fazendo um piquenique, gente. Ai, meu Deus do céu. Vou beber meu leitinho. Pegar meu balão. Tocar meu violão. E é isso, pessoal. Não esquece de se inscrever no canal. De deixar seu like boy e seu like girl. E de compartilhar com a geral. Beijos. Tchau, tchau.